Qual desses itens você tem na sua marcenaria? Esse aqui é o cabeçote de lixamento tradicional. Até a gente tem vídeo aqui no canal, a gente pode fazer até um novo. Esse aí é o tradicional, né? Com alumínio e tal, você passa a lixa, dois parafusos e faz o lixamento. Tem esse formato aqui, que é uma borracha. Com a velocidade da tupia, ele expande, prendendo a lixa. E tem esse outro sistema aqui, ó. Raiado. Bem diferente. Esse aqui é muito legal também. Olha só que bonito. Ele é tipo um pneu, né? À medida que a tupia gira, ele expande, prendendo a lixa que entra folgada aqui. Então, essa lixa também serve nesse outro aqui, ó. Aqui ele entra folgado. E daí? Será que vale a pena um vídeo para nós testar? Diz aí. Diz no comentário. Se vale a pena, nós vamos fazer um vídeo testando esses três modelos ao mesmo tempo.